O que é isso? 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 O loco do Dida. Aconteceu que eu fui e o time estava mudando de roupa. O pessoal da escolinha. Do infantil, eu falei, não vou treinar não, vou ver o Dida treinar. Falei pro colega meu, não, vamos lá, vamos lá. E eu fiquei na alambrada olhando ele, rapaz. Mas ele ficava jogando e falei, olha, sozinho rapaz... Chegava a chorar, porque era moleque, né? Depois eu vim a participar numa amizade muito gostosa com vida. Joguei, né? Eu, com 17 anos, fiz parte do time de cima do Flamengo. Mas no primeiro treino que eu fiz, depois, muito tempo eu fui, né? Depois de meu treino, voltei, foi em cima do mestreário, até o roupeiro, era o Lula, né? Fui lá e ele falou, ô moleque, você estava onde? Eu falei, não, eu estava dentro do time de profissional. Mas teu lugar é aqui. Um dia à tarde, eu brigava com o seu Henrique, eu queria jogar na concentração, no treino e tal. Um dia chegou, em 66 para 67, chegou o Pantera, né? De repente, uma terça-feira à tarde, eu chego para mudar de roupa, aí o Lu, aí o Ferrujo, né? Que era o roupeiro, falava, César, o seu Renga falou para você mudar de roupa. Eu falei, por quê? Não, que você... Não sei, eu quero conversar com você. Aí eu vejo um movimento, né? A imprensa toda, Demar Pantera. Aí chamaram e falaram, César, você... O seu Renga chamou e falou, ó, você vai para São Paulo, Palmeira. Falei, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar aqui, eu quero jogar no Flamengo. E vou jogar. Aí a imprensa aqui, né? Eu falei, o garoto, né? Não vou de jeito nenhum para São Paulo. Não conheço São Paulo. E não, você vai, porque já emprestamos você. Eu falei, não, eu falei, não vou não. Não vou para lá. E acabou. E não deixaram nem mudar de roupa. Eu fiquei lá assistindo o treino. Aí a imprensa foi do Pantera, Pantera, tal. Aí eu mandaram ir lá na secretaria. Eu fui lá. Falei com o Sr. Estolbo Mesquita, né? Que falecido, o Sr. Estolbo. Aí ele falou, César, você vai, atar os documentos, assim. Aí eu falei, não vou assinar nada. É empréstimo, tal. Eu falei, não vou assinar nada. Aí fui para casa. Aí eu falei, papai, o negócio é o seguinte, pô. Estou querendo me mandar para o Palmeiras. Aí ele falou, vai. Ele não suporta o Flamengo, né? Ele falou, vai. Eu falei, não, eu não vou. Eu vou jogar no Flamengo. Você é bobo, rapaz. Vai que joga no Flamengo. O quê, rapaz? Vai viver a tua vida, rapaz. Falei, eu vou para São Paulo sozinho, pai. Estava com 18 anos. Ele falou, vai vencer o time do Palmeiras, um timão daquele. Aí eu falei, papai, o que eu vou fazer lá, rapaz? A linha Gildo, Servilho, Tupanzinho, Ademir, Daguinho, Rinaldo. Para a sua meia esquerda, eu vou fazer o que lá? Vai, filho. Estão querendo prestar? Vai que você vai ter a tua oportunidade. Ney. Valeu, Leivinha. César. Gol! 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 Obrigado.